Por grandes frustrações Mas me desiludi, me surpreendi Não encontrei um verdadeiro amor Em um momento sublime Uma nova porta se abriu Era uma nova esperança Uma grande luz Encontrei Jesus Verdadeiro amor Encontrei Jesus O melhor amigo O maior tesouro Pérola preciosa Amigo que não ilude Encontrei Jesus Não me deixará Hoje sou feliz Encontrei Jesus O melhor amigo O maior tesouro Pérola preciosa Amigo que não ilude Encontrei Jesus Encontrei Jesus Não me deixará Hoje sou feliz Mas me desiludi Me surpreendi Não encontrei Não encontrei O verdadeiro amor Em um momento sublime Uma nova porta se abriu Era uma nova esperança Uma grande luz Encontrei Jesus Encontrei Jesus O verdadeiro amor Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus O maior tesouro Pérola preciosa Amigo que não ilude Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Eu encontrei Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL